A Verônica de Sousa Fonseca aceitou o desafio de participar do concurso Meu Sabor da Semana e enviou para nós uma receita que nós vamos fazer hoje, o Rossini. O Rossini é um drink à base de morango, um toque de açúcar e leva a espumante, né? É um drink mais refrescante, uma taça frutti bonita. Vou usar morangos frescos. No caso desse drink, né, na receita da Verônica, a gente vai usar o xarope de açúcar, que é um açúcar líquido com a mesma proporção de açúcar e água diluído. Só aquece um pouco a água para ela estar em temperatura morna. Mexe bem mexida até desfazer todo o granulado. Limãozinho, só algumas gotinhas. Vou amassar esse morango. Uma coloração bacana, uma acidez bacana, né? Vou adicionar o espumante, bem gelado, de preferência, um pouco de cada vez. Vou mexer para misturar os ingredientes. Nunca bater, tipo, numa coqueteleira, porque não se bate bebidas gaseificadas. Vou colocar na minha taça frutti, tá? Uma taça pode ser essa ou pode ser alguma que seja de espumante ou champanhe. Vou completar com mais um pouco de espumante. Bom, então nós temos aqui a decoração, o morango. O Rossini é enviado pela Verônica de Fortaleza. Saúde! A Verônica está de parabéns. É um drink refrescante, né? Com uma fruta bacana, morango. Serve para almoço, jantares. Ela está de parabéns, sim. É um drink muito bom. Quem sabe a próxima é a sua. Esta receita completa você encontra no site. E aí A Verônica está de parabéns. E aí A Verônica está de parabéns.